Olha uma notícia triste na abertura do programa. Uma criança de apenas 5 anos de idade morre após cair de um caminhão pipa. O acidente foi no povoado Massaranduba, na cidade de Carira, o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. O corpo de Arthur chegou ao Instituto Médico Legal na parte da tarde, mas só foi liberado à noite, após a mãe do garoto prestar um boletim de ocorrência. A criança foi colocada em um caixão branco e levada para a cidade onde morava. E aconteceu o acidente em Carira. Segundo a família da vítima, o caminhão pipa pertence ao primo do garoto. Ainda de acordo com os familiares, Arthur Alves dos Santos, de 5 anos, costumava andar na parte de trás do caminhão e era alertado sobre o perigo. Na manhã desta terça-feira, repetiu o costume e acabou vindo a óbito. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando o caminhão tentava subir uma ladeira. A carroceria despencou e atingiu o menino. A balada, a mãe não soube informar detalhes do ocorrido. Eu não sei, porque na hora que eu estava em casa e depois eu só recebi a notícia. E quando eu cheguei lá, ele já estava no chão. De quem era o caminhão? Era do meu primo. Seis horas e doze minutos, uma tragédia numa família, uma criança que costumava andar na parte de trás do caminhão, no carro pipa. Infelizmente, ontem aconteceu uma tragédia. O caminhão, ao subir uma ladeira, acabou a pipa caindo e o garotinho caiu também. Lamentavelmente, apenas cinco anos de idade, morreu. Fica o alerta, é para você que está nos acompanhando na capital, no interior. Lugar de pessoas não é na carroceria de caminhão. Carroceria não foi feita para transportar pessoas. Que Deus conforte esta mãe, que Deus conforte esta família. E até a próxima. Saúde.